Ainda vai demorar para os brasileiros se recuperarem da goleada da Alemanha. Foi o pior resultado da história da seleção. 7 a 1 para o adversário justo no ano em que a Copa do Mundo é realizada na nossa casa. Por isso, nesta quarta-feira, no Diário da Região, nós vamos mostrar a repercussão desse amargo resultado e ainda. Justiça manda a júri popular o homem acusado de matar uma criança de 2 anos em 2012. Quem assina essa matéria é o repórter Guto Pereira. Isso mesmo, Patrícia. O crime ocorreu em dezembro de 2012. O acusado é padrasto da criança que tinha 2 anos na época e morreu sendo agredida, sendo tacada na parede. A justiça de Potirindaba, que é responsável por Nova Aliança, determinou que ele vai enfrentar o júri popular. Ainda não tem a data. Nós vamos mostrar esse caso um pouquinho amanhã. Prefeitura de Rio Preto interrompe serviço de pavimentação e moradores se juntam para tapar os buracos do próprio bairro Larissa de Oliveira. Essa não é a primeira vez que a população se mobiliza para esse fim, né? Não, Patrícia. Infelizmente, a população sempre está intervindo para conseguir solucionar alguns problemas no dia a dia deles. Dessa vez foram os moradores do bairro Jardim Arroio que arregaçaram as mangas e foram lá e taparam os buracos com terra e entulho. De certa forma, não é muito aconselhável, mas o buraco não está mais lá. E tem muitas reclamações devido aos buracos que nós temos até o Zé Buracão, que corre atrás desses buracos e aponta para que a prefeitura tome alguma medida. E a prefeitura o que disse sobre isso? A prefeitura nega. Fala que está tudo certo, que está cumprindo o cronograma, né? Mas a população está aí fazendo um trabalho na contramão, né? Vamos ver agora o que vai ser feito depois da reportagem. Rio pretende entrar na disputa por uma vaga no Senado. Vinícius Marques, será que a região vai ter mais um representante aí no cenário político do país? É, Patrícia, a briga é bem difícil. O empresário Fernando Lucas foi confirmado oficialmente pelo TRE como candidato ao Senado. E há 10 candidatos, entre eles o ex-governador José Serra, Gilberto Kassab e apenas uma vaga, né? Então a disputa vai ser bem difícil mesmo. A edição de amanhã mostra também como planejar uma viagem internacional para toda a família e o belo trabalho das bordadeiras e costureiras que estão produzindo colchas para crianças com câncer. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Salamon Boaventura. Então, Patrícia, esse é o projeto Love Cutes Brasil, que teve início nos anos 2000. Ele foi inspirado num projeto americano que fazia a mesma coisa, fazer colchas para crianças doentes. Essas mulheres querem apenas uma coisa, ver o sorriso no rosto dessas crianças. E elas estão, inclusive, precisando de voluntárias, né? Sim, Patrícia, precisam de voluntárias porque o trabalho demora em torno de 8 meses para fazer o jeito que está. Com mais voluntárias, elas pensam que em um mês conseguem fazer a colcha. Muito bem, obrigada, Salamon. Tudo isso e muito mais nesta quarta-feira no Diário da Região. Não perca!